Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não conhece eu sou o Renan e bora de gameplayzinho insanamente insano aqui de Fortnite E de começo aqui pessoal, pra fazer o meu merchan aqui né mano, vocês estão ligados né pessoal, tem que me ajudar também O meu código de apoiador já tá online pessoal, quem quiser me ajudar de verdade mesmo, o meu código de apoiador é BUPIT É só colocar B-U-P-P-E-T lá ó, pra apoiar o criador E ajuda eu né pessoal, Patriota, esses caras tá tudo bilionário já né mano, vamos ajudar um cara que tá começando agora Esse aí pessoal, bora de gameplayzinho aqui, jogando com 7 e vamos lá meu truto Já terminei aqui o Dragon Ball, tem tudo Dragon Ball já pessoal, só não as skins né, de culpa pra comprar com V-Bucks Então bora lá pessoal, jogando aqui com o nosso parceiro 7, o 7 tá jogando bem já hein mano, vamos lá pessoal, vamos lá, vamos lá Gameplay insano hein moleque Bora, 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 cair na onde? Calendária, no bosque Caraca véi, queria eu ter grano pra comprar essas skins, na moral, é muito skin top Os molequinhos, vai ficar doido aqui né, que joga Fortnite, os caras que não tem, os molequinhos tem dinheiro Pra comprar nada É porque, sempre pode ser uma molecada de joga Fortnite, é foda É, a maioria do molequinhos tem grana né Tem não, meu pai tem né É Vamos ver, tem bastante cara que tá indo pra cá Tá indo do meu lado aqui Eita pega, tem uma shotinha ali, não peguei ela Ai, tá feio que você que tacou o bagulho? Foi Ainda bem, senão tá lascado velho Acertou a cabeça dele Tem mais aí ó Tem, você atirou no bot? Eu não Ele tá atirando em você aí Pode não atirei nele não Puxa, ele tá me atirando? Tem alguém me atirando aqui Por que que será? Eu não atirei? A minha plantinha Esse cara que derrubou aí Aí tem cara aqui comigo, parece Vamos para pau Nossa, vai, cara, ficou um tiro hein Um tirinho nele, você derrubou? Tá querendo salvar aqui Caraca Em cima do fortaque Matei, matei Ele ficou um tiro hein O bot é iniciante só É ó lá ó É que os bot eles, eles não Bot salva mano, acho que bot não salva não né Não Essa player que salva mesmo Peraí, deixa eu pegar um Bildinho aqui Matou? Boa, boa Tem mais Pior que eu não vi ninguém não hein Tem pô Na hora que ele tava atirando aqui Tinha cara atirando pra cá hein Ó lá, em cima da casa eu falei ó O cara marcando nós lá Tá sem shield? Deitei Box of Goblins Será que é Percy? Box of Goblins O cara em cima da casa mano Marcando nós Então Mas o nome dele Entendeu? Box of Goblins Tô ligado, acabei de matar ele hein Tem uma barra de que você vai pegar ela Foi, foi direto Pegar a barra de que? Bãozinho pra nós Cadê, cadê? Cadê? Que vai vir MG roxo Ele vai assistir o dão aqui Tem mais cara pra cá? Tava aqui ó Pera desse negocinho aí Eu vou atacar as balas aqui Acho que eu be pegando elas É as balas aí Acho que era só esses caras aí mesmo né Melhorou ou cara? Tá ruim ainda Eu vi que nem apareceu Mais ontem à noite Mano, não achei não Não achou Alpi não? Não Caralho Mas se marcou ali Ele não tinha nada não Tá por ali mano Cadê? Ah Tava por aqui Alpi Nem eu sei onde tá mais agora Caraca Mano, onde que tava o meu caro? Nem lembro Tava lá em cima, será? Acho que tava aqui em cima então Dos tacos Peraí, deixa eu ver se tá aqui em cima Acho que tá aqui em cima Ah, não, peraí Não, tá aqui não Caraca, não sei onde tá Tinha visto Tava assim na onde Pra mim que tava ali mesmo Aqui ó, tem uma maquinazinha Acho que vende bug de Dragon Ball Vende mesmo Caraca, tô ficando pobre Só comprando o venzinho Vou pôr umas AR aqui Nossa, tava com 3K Tô ficando pobre 1K já Opa, o balzinho aqui pra nós Rapaz, aí sim Bora Vamos, vamos Não achou mesmo a Alpi, não? Não Nossa, mano Ali só a bala Só ali Peraí que eu nem peguei ela Desliga a música, hein, mano É o R Dá copyright pra nós aqui Se bem que essa daqui Só que ela é muito alta, velho O ruim é isso Tem como baixar Será ruim, né, a música? Qualidade de som Bati o papo Músicas Aqui, ó Caraca, tô do outro lado aqui Tá vendo o vídeo do carinha O carinha falou que Pega a visão lá Do outro lado, ó O cara me atira Talvez a próxima temporada Vai ser da Marvel Ali embaixo Aqui embaixo, né Tá correndo aí na frente Ele aqui, ele aqui Nossa, tá sem shield Tá sem shield, hein Deitei, deitei É bot, bot É, agora é lá do outro lado Infarmer Infarmer Aqui a cartucheira Eu tenho uns bot Que fica bem de loot, mano Fica com loot melhor que nós Tem na W Hã? Pô, nenhuma W, velho Tão com as balas Mas tem a W Ó, tem cara Atirando pra cá Pra 30 Aqui, uma hugzira Ó, tem cara aqui Tá aqui Tá andando aqui Na casa, ó? Uhum Tá mesmo Dei na casa, velho Você que tacou? Não tem Vou subir lá em cima Eu botou um flash logo Caralho Dei cento e pouco nele Ele desceu? Aqui, né Comigo Hum Mano, um caminhado, mano Um caminhado É dois Mais um caminhado Matei, matei, matei Já dei cento e pouco Na cara dele já Tá maluco Era amiguinho dele Mano, eu tô acertando Muito um tiro bom Assim, da caça 12 Só que na troca de arma Tem hora que eu erro, mano Eu errei agora Por isso que eu não vi uma lupa Pra ter derrubado, né Precisa com a shieldinha Mas toma cuidado Pra ver mais cara Pegou meu shield, velho E derrubaram a bola aqui, Carlos Quando ela acertar, sei Mecanezinho? Sei lá Não sei se foi o porquinho Ou foi os caras Que derrubaram ali Eu não escutei tiro, não Mas aqui eu acho que tem Cozinha aqui, ó Tem furutinha aqui, ó Tá aqui embaixo, hein Deixa eu ver se não tem mais Aqui na casa Caraca, peguei bagulho Sem querer Essa furutinha salva Às vezes Aqui em cima tem mais, ó Essa aqui é boa Jogando aí pra você Aqui, essa aqui cura bastante Tem cara aí? Não Passei de level até O gás tá vindo Vamos ter que ir Olha a tempestade Está diminuindo Tem uns bagulho Descendo morro ali Parece Player Peraí, tem um carrinho pra mais aí Depois a gente vai com ele Porque É, não tá tão longe não Dá pra ir a pé até Bora, bora, bora E os vídeos, cara? Vai tentar fazer mesmo não? Tá difícil aí, hein Vou fazer Mas não Agora eu quero fazer Aham Não, o Darth Vader tá aí Mas vai não, vai não Ele fica enchendo o saco, mano Ele fica seguindo Até não queria mais, gente É lá Só tá de prontidão Os carinha Aí só vê A gente já começa a atirar Tem cara ali Ela tá atirando a gente já Que bicho chato, mano Vamos ver Vai tá Tá luteada já, ela Só pra ver se tem É uma cápsula do Dragon Ball Dá pra pegar, né Dá pra ir lá Só que eu tô sem kit, mano Vai levar dano aí Você tem kit? Tem nada Eu tô sem nada também Você deixa o carro ir embora Tem cara aqui nas costas Vou adicionar o carrão de fuga aqui Tem esse cara ali pra trás, mano Vamos ver, vamos ver Eu acho que tá do outro lado do morro Você tá sem dúvida, hein? Uhum Vambora ver Ó, tem uns caras com a merralha Deve ter Deixa quieto Tem cara aqui na frente também Tem cara nas costas Tem cara também nas costas Tem cara ali também Vambora, velho Tá lotado de cara Só treta pro outro lado Se bem que só tem mais 13 caras Mas esses 13 caras Ele pode achar o saco Parece que tem gente aí já Parece que tem gente aí Um carrinho largado Ah, se bem que aqui não é safe, né? Não, não é safe Agora eu vou ir Deve pra nós pegar aquele carro lá, hein? Ah, se bem que ele deve estar Sem gasolina também Pegar a cidade também Parece que vai fechar na cidade Mas tá cheio de cara aí Espera aí O carro já era É, tô dando negativo aqui Deixa um posicionamento bom E marcar aqui Pegando um travadona aqui Trava não, precisa ir Trava não Os caras já tretando ali, ó São os últimos da casa Vamos gravar aqui O FPS fica um pouquinho mais Olha isso Tem cara chegando aqui na cidade agora Tá lutando lá O cara deu um camalhoto lá, velho Ele tem costas É, se ele tiver com... Acho que esse aí é bot Tem, tem, tá me adando DT, DT Tá com alta aí, ó O cara tá vindo O Google tá ruxando Você vai, maluco Tá tirando a favela Derrubei ele, toma aí Sinalizei ele Ai, o amigo dele tá aqui Socorro Chegando O amigo dele tá aqui Tá em cima Tá, tá comigo, tá comigo 41 Caraca Tá aqui em cima 39, tá com shield ainda Meteu fuga Tem lá pra frente Tá na frente Tá na frente Ele tá correndo pela ponte Negativo da ponte Vamos pegar Olha aqui Onde o knife vem aqui Aqui vai matar ele Vai matar ele Vai matar ele Ele tá melhor Tá com shield ainda Chegando Tá debaixo da ponte Aqui na frente Por quê? 43 Tá, um tiro Um tiro DT, DT Tá com alp E tá com Nuvenzinho aqui, ó Bora, mano Só mais 4 Mais 4, cara E nós matamos Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí O Tzinho O Tzinho Nunca mais Eu gosto de cá Pega aí Quando você vai fazer Além de fazer uma arma de batalha Depois do mel Ah, é Caraca Mataram o cara nascendo ali Só mais 2 Só mais 2 Só mais 2 Bora, bora, bora Eles tão ali na frente Ali, ó Ali, ó Lá na pedra Vou dar na cabeça Doito do Bios lá Deitou? Tá sem shield Tá muito meado ele, véi Vou ter que ruxar Vai Ele tá muito meado Vai Vixe, tem 2, tem 2 Recuar, recuar, recuar Recuei, recuei Tem 2 Peraí, vou dar uma rilada no shield aqui Tem um pouquinho mais 120 no Bios Negativo ali Peraí Aqui não tem visão, mano Espera, mas não vem recarregar Eu consigo fazer alguma coisa O cara tá quebando minha arma Caraca, ele tá ruxando em você? Ah, me derrubou Caraca, mano Deu que meado aqui Eu dei 120 no outro, véi O cara quebrou minha arma Detei um Cadê o outro? Foca nesse aí Esse aí que eu tinha dado 120 Acho que ele tá sem Ah, receba É isso aí, rapaziada Valeu, valeu, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri